Opa delistas, aqui é o Joey Yu-Gi-Oh! é uma franquia que está há anos fazendo muito dinheiro com as cartinhas Mas acredite, Yu-Gi-Oh! não fez só dinheiro com isso Muitas empresas viram Yu-Gi-Oh! com bons olhos e quiseram fazer parceria com Yu-Gi-Oh! Criando diversos produtos alternativos e interessantes Todos produtos licenciados No entanto, alguns desses produtos acabaram se tornando fora do comum E ficando meio bizarro um negócio meio esquisito Então nesse vídeo eu separei alguns produtos bem estranhos que tem Yu-Gi-Oh! na capa E que são licenciados Lembrando, esse vídeo aqui é só produto original Eu ainda pretendo fazer um vídeo só de produto pirata Então é isso, se você gosta desse vídeo, por favor, deixa o seu like Se inscreve no canal se você for novo Compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de Yu-Gi-Oh! E ajuda esse canal a chegar a 50 mil inscritos Então é isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Número 8, Dragão Alado de Lame Se você viu esse produto por aí e alguma postagem pensou que ele era um meme Você está redondamente enganado, ele é real Esse produto foi criado pela Asia Food em parceria com o Yu-Gi-Oh! A Asia Foods é uma empresa especializada em macarrão instantâneo E eles criaram simplesmente o macarrão instantâneo do Dragão Alado de Rá Os caras simplesmente criaram um dos melhores trocadilhos que tem Winged Dragon of Lame Genial! E o melhor de tudo é que é o sabor de La Spice Ou seja, é um sabor picante E aí, você teria coragem de comer o Lame do Dragão Alado de Rá? Olha, eu acho que para comer esse Lame e sair vivo Eu acho que no mínimo você tem que sacrificar 3 refeições Você tem que recitar o cântico enquanto prepara o Lame na panela do Milênio Aí sim você consegue comer numa boa e aproveitar o máximo do sabor do deus egípcio Número 7, coleção do McLunch Feliz Crossover com Hello Kitty Então vamos começar pelo motivo de eu trazer esse vídeo E foi recentemente o McDonald's anunciar um crossover no McLunch Feliz Onde teremos um crossover entre Yu-Gi-Oh! e Hello Kitty Pois é, você não ouviu errado Primeiro começando com essa caixa aqui onde tem a Hello Kitty e tem um Yu-Gi E nessas caixas além de vir o famoso hamburguer do McDonald's Também vem nada mais nada menos que figuras de Hello Kitty misturadas com Yu-Gi-Oh! Você tem uma fusão de Hello Kitty com Yu-Gi-Oh! Então você tem personagens de Hello Kitty usando roupa dos monstros de Yu-Gi-Oh! Tem o Dragão Negro de olhos vermelhos, tem a Hello Kitty dos deuses egípcios Então você tem a Hello Kitty Mago Negro, Slife, Feiticeira Negra Tem aí tudo que é jeito, exódia, só monstro maneiro E eu achei muito fofinho misturar com Hello Kitty E deu muita vontade de comprar, velho Uma pena que não foi lançado aqui no Brasil Só em alguns países aí afora Principalmente lá mais pro lado da Ásia, infelizmente Não chegou aqui no McLunch Feliz do Brasil Número 6, coleção do Subway Em 2005, os restaurantes de Subway nos Estados Unidos e no Canadá Lançaram uma promoção que trazia os brinquedos de Yu-Gi-Oh! Pra cada compra de uma refeição infantil que você fizesse Mas aí você deve estar dizendo Poxa, Joe, isso é comum, toda loja faz isso Mas o problema é que esses brinquedos são muito estranhos Dá uma olhada aí nessa imagem, velho Primeiro que a gente vê ali é um tal de Yu-Gi-Copter O que parece ser aqueles brinquedos que você gira e sai voando E o outro é uma bolinha com Yu-Gi estampado nela E esse tal de disco próprio parece um peão que você gira E esse Maygrider, eu acho que é um disco de duelo em miniatura E ao que parece ele tem o tema da My Valentine Mas sério, essa coleção do Subway é muito, muito bizarra Número 5, Monopoly Monopoly é um dos jogos de tabuleiros mais famosos de todos os tempos E possui inúmeras variantes Como Monopoly da Disney, Monopoly do Homem-Aranha, Monopoly de Pokémon e muitos outros Portanto, não deveria ser uma surpresa que até mesmo o rei dos jogos Tem o seu próprio banco imobiliário No ano de 2016, foi lançado um Monopoly com o tema de Yu-Gi-Oh! E as regras do jogo são basicamente as mesmas do original Se tornar a pessoa mais rica do mundo Porém, o tabuleiro sofreu algumas mudanças Por exemplo, todas as casas do jogo tem agora o tema do universo de Yu-Gi-Oh! Como Dragão Branco, Mago Negro, Resod e etc E as peças do jogo foram substituídas pelos sete itens do milênio Anel do Milênio, Enigma do Milênio, etc Só que é uma pena eles não terem colocado algumas coisas do universo de Yu-Gi-Oh! Tipo, a Cidade Domino, ter colocado a Kaiba Corp Seria muito maneiro esse texto pra você comprar a Kaiba Corp ou a Cidade Domino Outra mudança que se eles tivessem feito seria muito maneiro e engraçada Seria se a prisão do jogo Monopoly original Nessa versão do Yu-Gi-Oh! fosse substituída pelo Reino das Trevas Já imaginou você ter a Azai e tirar uma carta escrita Vá direto pro Reino das Trevas Número 4, Hot Wheels Hot Wheels é bem conhecido por adaptar diversos tipos de carros famosos E diferentes obras da ficção Por exemplo, toda a linha de carros do Velozes e Furiosos O Batmóvel E até mesmo o Aranha Móvel Que era um bug que o Toshimano fez pro Aranha nos quadrinhos Que ninguém nem lembra direito que esse carro existia Mas nesse caso aqui A Hot Wheels conseguiu se superar Ao lançar uma série de veículos com tema de Batalha da Cidade do Yu-Gi-Oh! Com os modelos de Kaiba tendo o Dragão Branco de Olhos Azuis O de Merrick tendo o Makiura o Destruidor O de Joe tendo o Mago do Tempo E por último, o de Yu-Gi Contendo o Mago Negro e o Slyfer O Dragão do Céu Tá aí uma coisa que eu nunca ia imaginar Existe uma linha de carrinhos da Hot Wheels baseada em Yu-Gi-Oh! E parando pra pensar Hot Wheels teve a ideia de colocar veículos em Yu-Gi-Oh! Bem antes de Yu-Gi-Oh! 5Ds Número 3, Cereal Dragon Branco de Olhos Azuis Se tem uma coisa que exige de diversos tipos de obras É Cereal Desde Cereais de Filmes de Sucesso Até Cereais de Animes e Desenhos Famosos Com Yu-Gi-Oh! não podia ser diferente Foi então que em 2019 lançaram o Cereal com o tema de Yu-Gi-Oh! Porém o curioso é que não era o rosto de Amy Yu-Gi Que aparecia estampando a capa do Cereal Mas sim é uma imagem do todo poderoso Dragão Branco de Olhos Azuis E na caixa do Cereal tem dizendo a seguinte declaração Liberta o poder do Dragão Branco de Olhos Azuis Com cada mordida desse delicioso Cereal exclusivo E eu só fico aqui imaginando que provavelmente foi o Certo Kaiba Que deve ter sido responsável por cortar o Yu-Gi da caixa E colocar o Dragão Branco de Olhos Azuis Número 2, Distrito Se você é antigo no canal vai lembrar que eu já falei desse produto Num vídeo sobre uma regra que a Konami criou no ano de 2019 Para os torneios oficiais Essa regra diz que todos os duelistas devem tomar banho e fazer boa higiene Antes de irem aos campeonatos E na época eu falei que provavelmente que era essa regra Pudia ter acontecido de algum duelista em duelar fedorento nesses torneios Ou seja, os caras estavam literalmente jogando sujo Então na época eu ofereci como solução para o fedor desses duelistas A linha Dirt Duel Afinal você não se torna o rei dos jogos com falta de higiene né O Yu-Gi-Oh! Dirt Duel era um pacote de itens de banho Que agora é vendido por cerca de 70 dólares no e-bem Imagina convertendo para real quanto é que não dá Semelhante a outros produtos de banho O kit de Itua tem tudo o que você precisa para ficar limpo Um desodorante com tema do Exodia Um sabonete de corda esculpido em forma do enigma do milênio E um shampoo do Mago Negro Prefeito para lavar até os cabelos mais espetados como o do Yu-Gi Vamos aqui ao último produto do nosso vídeo Que é o skate de dedo Para quem não conhece o skate de dedo era um brinquedo muito popular no começo dos anos 2000 Quando os jogos do Tony Hawk estavam no hype e andar de skate era moda Então já dá para imaginar que naquela época existia skate de dedo de tudo quanto era jeito e toda obra que você pude imaginar Então obviamente iria ter um skate de dedo de Yu-Gi-Oh! Mas o mais estranho não é que existe um skate de dedo de Yu-Gi-Oh! E sim que existe um skate de dedo justamente do Yu-Gi-Oh! Zero Para quem não conhece Yu-Gi-Oh! Zero foi uma série de anime da Toei Animation Que teve curta duração E foi lançada no ano de 1998 E foi a única série que se aprofundou nas histórias do começo do mangá de Yu-Gi-Oh! E apesar de poucos conhecerem essa versão da Toei Parece que ela ainda conseguiu gerar alguns produtos Como esse skate de dedo E eu estou aqui só imaginando aquele Yami-Yugi maligno do Yu-Gi-Oh! Zero punindo alguém depois de derrotá-los em uma rodada de skate Então duelistas, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado e superado esses produtos bizarros que eu trouxe aqui Porque sério, aquele Yu-Gi-Copter foi de lascar E se você achou algum desses produtos legais e você teria coragem de comprar Deixa aí nos comentários qual você compraria para eu saber a opinião de vocês Eu acho bem legal quando vocês participam dando sua opinião Então é isso Até o próximo vídeo na semana que vem Valeu!